Repitam comigo Misca, musca, Mickey Mouse Sou eu! Misca, musca, Mickey Mouse É a casa do Mickey Pode entrar, vai começar É a casa do Mickey E agora a chamada Donalds Algarida Aqui Bateta E aqui Pluto Mimi Mickey Vem aqui É a casa do Mickey Pode entrar, vai começar Misca, é isso É do Mickey Mouse Quando há problema Demasiado está Todos nós Estaremos lá A casa do Mickey Sou